E aí família, hoje eu vou ensinar você a criar bateria desde o início até o fim, com todos os detalhes, você acompanhar tudo do zero aí, e sem mais delongas, vamos ouvir e ir pra ir pra aula. Eu sei que vocês estavam a saudade das minhas aí, vamos pra tela. Hoje a gente vai produzir aí um dancehall usando sample, eu disponibilizo sample todos os dias, quase todos, todos os dias mesmo, eu costumo disponibilizar, e eu não costumo dar ideia de como vocês vão ir a usar, pra também baixar esses samples, vocês vão encontrar na descrição, vejam na descrição aí, tem muita coisa que vocês podem ver, sempre de diversos estilos, é uma piano, dancehall, afropop, guitarras e etc. Agora deixa eu ir atrás de instrumentos, ok? Já fiz a escolha de alguns instrumentos, vamos ver no que dá. A guitarra, aliás, a guitarra não, a sample que a gente vai usar é este. Então a gente, né? Vamos, Gerão. Vamos começar, então. Vamos lá. Vamos colocar o... A guitarra, aliás, a guitarra, aliás, a guitarra, aliás. A guitarra, aliás, 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 a guitarra, Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau.